Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá irmãos, saudações fraternas a todos, em especial aos nossos amigos, nossos irmãos, companheiros de trabalho, companheiros de jornada, que nos acompanham neste canal do YouTube, do nosso grupo espírita Francisco Xavier. Hoje vamos ler o capítulo 11 do livro Justiça Divina, de Chico Xavier, por Emmanuel. E tem como título Culpa e Reencarnação. Este texto foi construído em uma reunião pública de 24 de fevereiro de 1961, em torno do capítulo 5, item 7 do livro O Céu e o Inferno. Então este texto nos diz assim, Espíritos culpados? Somos quase todos. Julgávamos que o poder transitório entre os homens nos fosse conferido como sendo privilégio e imaginário merecimento, e usámo-lo por espada destruidora, aniquilando a alegria dos semelhantes. Contudo, renascemos nos últimos degraus da subalternidade, aprendendo o quanto dói o cativeiro da humilhação. Acreditávamos que a moeda farta nos situasse a cavaleiro dos demandos de consciência. Entretanto, voltamos à arena terrestre, em doloroso palperismo, experimentando a miséria que infligimos aos outros. Admitíamos que as vítimas de nossos erros deliberados se distanciassem para sempre de nós depois da morte. Mas, tornamos a encontrá-las no lar, usando nomes familiares, no seio da parentela, onde nos cobram, às vezes com juros de mora, as dívidas de outro tempo, em suor do rosto, no sacrifício constante, ou em sangue do coração, na forma de lágrimas. Supunhamos que os abusos do sexo nos constituíssem a razão de viver e corrompemos o coração das almas sensíveis e nobres com as quais nos harmonizávamos, vampirizando-lhes a existência. No entanto, regressamos ao mundo em corpos dilacerados ou deprimidos, exibindo as estranhas enfermidades ou as gravosas obsessões que criamos para nós mesmos, a estampar na apresentação pessoal a soma deplorável de nossos desequilíbrios. Espíritos culpados somos quase todos. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem. Que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Atendamos as boas obras quanto nos seja possível. Cada migalha de bem que faças é luz contigo, clareando os que amas. E assim é porque de conformidade com as leis divinas, o aperfeiçoamento do mundo depende do mundo, mas o aperfeiçoamento em nós mesmos depende de nós. Que texto sublime, profundo, que texto extraordinário que nos chama à consciência daquilo que estamos fazendo enquanto espíritos encarnados. Agora nós vamos ler um pequeno trecho do capítulo 5, item 7, do livro O Céu e o Inferno. E nos diz assim no item 7, considerando-se quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quanto é terrível a situação de outros, tanto mais penosa pela impotência de preverem o termo desses sofrimentos. Poder-se-ia dizer que se acham no inferno se tal vocábulo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Mercê, porém, da revelação dos espíritos e dos exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo da expiação está subordinada ao melhoramento do culpado. Muito bem, meus irmãos. Então, esse texto que nos caiu a culpa e a reencarnação, de modo geral, todos nós carregamos muitas culpas. Somos ainda espíritos imperfeitos, incorremos em alguns enganos, em alguns equívocos, em alguns erros e muitos destes erros, deliberadamente, nós incorremos. Através da reencarnação, é a nova oportunidade de fazermos melhor, de refazermos aquilo que nós não fizemos, de ajeitar muitas situações, ajeitar muitos relacionamentos e ajeitar muitas questões morais em nós mesmos. então, a justiça divina vai nos encontrar aonde quer que nós estejamos, meus irmãos. A justiça divina vai te encontrar. Podemos nos esconder aonde quisermos, mas a justiça divina vai nos encontrar para que para que possamos pagar os débitos que cometemos de uns para com os outros, para que tenhamos a grande chance de dar um passo à frente a nossa evolução moral e espiritual. Mas, a justiça divina se encontrar a cada um de nós empenhados no serviço do bem, trabalhando no bem, trabalhando para o próximo, ajudando, auxiliando na grande obra da caridade. as nossas dívidas e os nossos débitos serão atenuados, não isentos, mas serão atenuados, porque fazer o bem, fazer a caridade é o que de mais valioso pode acontecer na vida de cada um de nós, pois fora da caridade não há salvação. Mas, a justiça divina vai nos encontrar. não vamos cultivar a culpa de forma alguma. Nós erramos, nós nos equivocamos, vamos admitir isto, olhar de frente para aquilo que realmente nós não fizemos bem, mas não vamos cultivar a culpa. Vamos arregaçar as mangas, olhar de frente, pedir desculpas, pedir perdão, vamos nos reconciliar, com os nossos desafetos, enquanto estamos a caminho, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajeitar todas as nossas situações mais delicadas, mais complicadas. e são situações, meus amigos, meus irmãos, sempre relacionados nas relações humanas, nessas relações que Deus nos oportuniza a fim de que movimentemos as forças da nossa alma para o nosso melhoramento. Vamos pensar um pouco sobre isto no dia de hoje, meus irmãos, e eu desejo a vocês que tenham um excelente dia e que trabalhem, trabalhem com muito amor para o bem, amem ao próximo como a si mesmos. Que Jesus nos abençoe a todos nós. que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site.